Aí eu disse, faça um teste aí, véi. Aí ele me botou pra cantar uma música, na época a música, a música era essa, ó. Noite de amor, na altura do mundo. Aí ele já botou, já tô desempregado. Botou logo pra cantar essa música, então não deu. Aí voltei a carregar a caixa de novo. Depois ele me chamou pra cantar quatro músicas. Ele me chamou pra cantar quatro músicas. A minha primeira música, vou levar aqui pra você agora. Serpente que encanta dar um bote, tem que ser bastante forte pra poder se libertar. Essa foi minha primeira música. Eu e a segunda. Eu vou querer fazer amor com você, a luz do seu. Aí eu cantava essas duas músicas. Aí cantava mais uma, que era... Tem gente, tem gente, crescendo os olhos do nosso amor. Tem gente no banheiro, lembra? E a outra era... Eu cantava quatro músicas na banda. E carregava as caixas. Cantava, trocava de roupa, depois desmontava. Não era um músico da banda, né? Na verdade eu cantava quatro músicas. Depois eu peguei mais quatro. Quatro músicas. E eu fiquei cantando oito músicas. Tinha três cantores na banda. Eu fiquei cantando oito músicas. Um tempo. Aí depois ele me tirou das caixas. Fiquei só cantando com ele. Aí tem os três cantores. E o cachê, Raí? E o cachê nessa época? Eu já cantando... O cachê eu ganhava sete reais. Subiu pra vinte. Mas depois de muito tempo. Porque isso aí foi na época que eu cheguei... Eu entrei na banda mais ou menos em noventa e oito. Noventa e oito, noventa e oito, noventa e oito, noventa e oito, noventa e nove e dois, amigo. Na verdade, antes, quando eu comecei a cantar na banda, aí eu recebi uma proposta pra ser locutor de rádio. Eu fui ser locutor de uma rádio. É, eu também. Tô achando que você não apareceu em uma do Xan aqui, né? Eu fui locutor de uma rádio aqui no Marzal. Amigo, de mês em mês aqui, a bicha era fechada. A polícia fechava. Ah, pega aqui lá. Aí eu fui locutor aqui, que foi aí, aonde saiu o nome Raí. De Raimundo pra Raí. Porque o pessoal falava assim. Perguntou meu nome, eu falei, o cara disse. Não existe locutor com nome desse tamanho Raimundo, Deus deve. Então, vamos botar Reis, J.M., J. Silva, né? Vamos diminuir, vamos simplificar. Aí o cara botou Raí, vamos botar Raí, né? Raí o quê? Raí disse o quê? Raí disse o quê? E aí ficou Raí Soares, o meu amigo busco aqui do Marisal, escolheu esse nome Raí Soares. E aí, aí eu fiquei na rádio um tempo, pegando a amizade com o microfone. Eu queria ficar na rádio porque eu tava aprendendo a falar do microfone. Entendeu? Porque eu só sabia cantar, não sabia fazer mais nada no microfone. Então eu aprendi a falar um pouco do microfone. E aí, depois eu voltei pra banda, fui cantar na banda. Fiquei em grupo de teclados, voltei já no grupinho de teclados com outro amigo meu aqui. E aí fiquei com esse tipo de rival, botei. Até 2000. 2000 e 2000 eu toquei o carnaval com ele em Tibau. Tibau tinha na essa época, 7 anos hoje. Tibau tem... Uma porrada de anos já, tem uns 30, sei lá, por aí, né? Quem foi que escolheu teu nome Raí? Bosco. Meu amigo Bosco, aqui do Marisal. Hoje ela é o diretor. Aqui tem uma rádio agora. Essa é legalizada. A rádio aqui agora é legalizada. É uma rádio grande. Você já foi lá da entrevista, depois do estonado? Você já fui lá? Hã? Já, já, já fui, já. Já fui umas três vezes já lá. Quero até mandar um abraço pra galera aqui da rádio. Beijão. Aí, meu nome, meu nome artístico era só Romin, né? Aí uma vez você ia tocar aqui no São Júnior de Maracanau. Aí eu fui te levar lá nos dois. Cara, eu tenho que decidir meu nome de carreira. Ou é Romin Carvalho ou é Romin Bata. Rapaz, bota Romin Bata que só tem tempo e a Vanessa da Bata é melhor. Verdade, verdade, foi verdade. E cara, quando eu vejo o seu ônibus com o nome todo completo, eu lembro demais dessa história, cara. Eu digo, porra, eu lembro tanto, Romin. Quando eu chegava aí com a Natália na época, vocês diziam, vamos lá pra minha casa. E aí a gente foi lá, fui tomar banho na sua casa, nós fizemos aí. Lembra? Lembra? Na verdade, sempre que eu chegar em Fortaleza, eu não sabia que era. Foi você, acho que o Dandinho Monsenor e a Natália. Verdade. E o que eu lembro, o que eu lembro é que sempre que eu chego. O voo atrasou e não dava tempo mais em hotel, nada. A gente passou e tomou banho lá em casa, não foi? Foi verdade. Lembro demais. Cada vez que eu chegava em Fortaleza, eu não tinha pra quem ligar, só ligava pra você. Você sempre me pegava lá pra gente, com meus baião, poesia, até pra aquele forrozinho lá, que a gente foi lá no Calcaio, na Cinebrada, lá do Cipro. Já foi o clube, já foi o clube. Verdade. Rapaz, já aprontamos, já rodamos aí, viu? Demais, cara, demais. Muito bom. Aí. Aí. Fala, filho. A galera pergunta muito, qual foi o momento mais marcante na sua carreira, positivo ou negativo? O que é que, quando você olha pra trás, na sua carreira como cantor, não tem como esquecer? Eu vou falar aqui, hominho, eu tinha um tempo atrás, a minha, a minha, minha maior, meu maior ponto de emoção, o quanto eu cheguei no limite, foi quando eu apareci na TV Ninho Nacional, quando eu fui pro Faustão a primeira vez. Aí, aí, eu tinha isso aí como o meu topo. Mas depois do acontecido agora, depois que eu, eu passei nove anos fora da mídia, uma porrada de anos, e essa minha volta, que Deus abençoou, cara, eu voltei por cima, que tem dado certo. Isso é uma das coisas que, pra mim, superou tudo, entendeu? Aí, como é que tu fala hoje, que passou nove anos, fora, digamos, não de mercado, mas fora dos holopotes, da mídia. Porque, assim, a gente teve um atraso, não é verdade, isso aí rodaram quando a gente começou a sair de empresa, quando a gente perdeu as empresas lá lá atrás, a gente perdeu o foco em tudo, porque também, a gente ficou sem shows, a gente ficou sem eventos grandes, a gente ficou sem mídia, a gente não estava acompanhando a parte da internet, porque na época que eu estava fazendo sucesso, naquele tempo, não tinha internet. Então, quando chegou a internet, a gente ficou pra trás. No caso, eu fiquei pra trás, a banda ficou pra trás, entendeu? Eu vejo dessa parte. A gente correu atrás de empresas, algumas empresas fecharam as portas. Mas tem empresas que você fala, produtora? Ah, algumas empresas, é empresa de eventos. Mas eu também, eu gostei de fazer eventos grandes, eu só estava tocando, eu só estava tocando boate, eu estava tocando casa de shows pequenas, mesmo assim, formatura, e mesmo assim, só mesmo com os formantes, não entrava mais que isso, não, não cabe lá nos lugares que eu contava, cara. A galera sabe, aí todo mundo que estava me acompanhando, mas quero agradecer cada um que não me abandonou nem um minuto, a galera que eu sempre vejo hoje nos meus shows, que sempre foram, até quando não estava quase ninguém, mas chegava lá aquela galerinha, essa é a galera que eu decorei o rosto, que eu decorei o nome, e que não me abandonou, então eu tenho um carinho enorme por eles e por todos os novos fãs que estão chegando agora, a galera que está chegando, a playboyzada, a turma jovem agora, com todo respeito dos meus fãs, lá do início da minha carreira, claro que é os pioneiros de tudo, mas a galera jovem que está chegando agora, eu estou gostando demais, estou fazendo de tudo para que eu possa conquistar mais ainda essa galera. aí, eu estou procurando aqui, é porque a caixa está cheia de perguntas, mas perguntaram aqui, se durante esse tempo de carreira, essa oscilação, esse picos e vales, em algum momento você já pensou em desistir? Cara, não, nunca pensei em desistir, eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, quando eles me perguntam, onde é que a banda estava, mas a rodada parou, por quê? Na verdade, a gente nunca parou, a gente ficou se arrastando, eu tinha um salário lá em cima e de repente, eu tive que me manter com a diminuir as coisas, entendeu? Eu tive que economizar a energia de casa, economizar tudo, porque a gente não estava tendo, eu não tinha mais vida. Eu não ia tocar nesse assunto não, Rai, mas como a gente é amigo, a gente conversa muita coisa, se eu não me engano, a gente estava conversando na nossa penúltima conversa, eu acho, que o salário foi baixo umas três ou quatro vezes, né? Verdade. Sempre pela idade. Verdade, verdade. Ficamos em crise e no TFM. Quando chegou no valor mais baixo, ainda não recebia, né? Verdade. Então, ficava muito, foi uma parte, um amiguinho, eu fiquei aperreado, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho um filho pra dar de comer, eu tenho meus moleques pra dar de comer, então, aí eu pago pressão pelos que não moram comigo, então, tenho minha família também, minha mãe, que eu, graças a Deus, eu tô sempre ali ajudando ela, meus irmãos, quando eu posso, tô sempre junto, e aí, eu cheguei a um ponto que eu não tava conseguindo ajudar mais eles, entendeu? Porque não tava tendo, ou se eu ajudasse lá, foi, aí eu fiquei, e não tinha mídia, não tinha, não tinha shows grandes, eu não tocava um show com o Wesley, eu não tocava um show com o Xander, eu não tocava um show com banda nenhuma, eu tava tocando só, somente em boate, tava tocando, fazendo uma linha, tipo, Natal, João Pessoa, Paceió, e Aracaju, e voltava, e voltava todo fim de semana, e não trazia o necessário, entendeu? e tinha que rodar, a gente tem que mostrar a cara, né? A gente tem a esperança de voltar com dinheiro pra casa, é verdade, a gente tinha que arriscar de todo jeito, a gente falava, pô, de novo nessa casa de show, agora é a que tem pra gente tocar, e Deus abençoa, sabe o homem, eu nunca deixei de acreditar, eu não sabia que a gente ia estourar de novo, assim, como Deus deu essa oportunidade de novo pra ele, mas eu sabia que eu tinha um cartucho pra gastar, eu sabia que dentro de mim ainda tem, sério? sério, eu sabia, eu dizia, não cara, não tem condições, eu chegava pra, pra, os donos da banda dava vontade de dizer, amigo, vamos fazer, eu falava pra eles, mas aí eu não tinha como dizer, ou vocês vão, ou eu vou sair, e vou embora, mas não, eu ia embora com quem? pra que banda? ninguém me queria, cara, ninguém tava me querendo mais, então, eu não tinha mais forro na tora, minha bandinha lá, aí eu disse, pô, fudeu tudo agora, aí eu fiquei de bobeira, então, eu chegava lá pra eles, a gente dizia, não tem o que fazer, não tem o que fazer, e a gente ficava agoniado, e graças a Deus, Deus deu uma luz, e aí eu procurei o Givago Barreto, teve um tempo que, quando eu procurei o Givago, a gente correu, o filho do Eugênio, o filho do Eugênio, meu patrãozinho estourado, então, daí, cara, Deus nos iluminou, e aí a gente foi pra cima, e até hoje, tá dando certo, graças a Deus. Raí, as dificuldades, elas existem, tanto nos melhores, como nos piores, momentos, por exemplo, você é um cara, que você é um cara, família demais, não tem nem como esconder, como negar, eu, eu bato vendo, tu e tua mãe, se agarrar na turma, feira-feira-feira, feira-feira, 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 e, como... É o meu maior riqueza, né? Ó, Francisco, a expectativa lá em cima, ansiedade dele chegar, e pegou mesmo no final de ano, vários dias sem ver, sem pegar, sem botar no braço, como mostra a realidade, da dificuldade, da dificuldade que a gente vive, desde os melhores momentos, né? Pode crer, Romi, cara, eu tô, eu tô, triste, por causa desse, desse caos que a gente tá vivendo, essa situação, e tô muito feliz, por estar muito de casa com o meu filho, tô vendo ele crescendo, tô vendo ele, até mesmo, gofar, como eu tinha saudade de ver viajando, eu não via, né? Ele mamar, gofar, botar pra rotar, eu ainda sou meio jeca ainda, pra segurar, porque na verdade, ele é molezinho ainda, mas tô aprendendo muita coisa, sabe, Romi? Tô aprendendo muita coisa, ficando em casa, tô, tô ficando mais junto com a minha esposa, com o Rian, estamos brigando também, de vez em quando, de vez em quando, tá com a confusão aqui, de tanto estar em casa, então, por aí, cara, tá muito boa essa parte, pera que lá fora tá, essa tristeza acontecendo com todo mundo. Cara, e, e pra ti isso aí não vai ser dificuldade, né, Rai, porque tu faz demoridade de estar em casa, né? Ninguém te vê em balada, ninguém te vê, raramente você viaja, eu creio que as viagens pra mais, então, esse tempo em casa, pra, em quarentena, vai ser tranquilo, né? Cara, não é bem tranquilo, por causa de que eu, eu sou tranquilo, ficar doido, querendo correr no meio da rua. não, 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 eu não sou um cara, que eu não gosto de estar em, já é de mim mesmo, às vezes, e as mina que reclamam, cara, quando não tava acontecendo isso, que tá acontecendo hoje lá fora, ela dizia, vamos sair, vamos numa pizzaria, vamos em algum lugar, eu não sou de sair, cara, às vezes ela brigava comigo, será que é, a internet tá cortando um pouco aí, a internet cortou um pouco, né, peraí que apagou, voltou aí, voltou, acho que eu tô sem bateria aqui também, peraí, ok, voltou, tá me vendo aí? Tô ouvindo, tá me vendo? Tô sim, ok, então pronto, ela sempre reclamava, vamos sair, vamos na pizzaria, vamos, mas aí é, eu tenho muito isso em mim, eu não saio, eu não saio de hotel, quando eu tô viajando com a banda, eu não saio do hotel, nem pra ir na recepção, às vezes, cara, muitas vezes você tá aqui, eu vou te ver no hotel, né, não é, eu não sou de sair, a galera me chama, às vezes, pra churrasco, vai, vamos, chegar na cidade, tem um churrasco em tal canto, ele cantou não, porque eu não tenho frescura, eu curo nada, quando eu boto na cabeça, que eu vou, bora, se mexa, tá no Romin, tá atrasando aí, eu tô garoto, tu tá no wi-fi, ou tá no 3G? tá no 3G, tá no 3G, tá no 3G,